E aí amigos, aqui quem fala é o Godenot trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Roblox aqui no Godenot TV E hoje estou aqui no game chamado Evolve, um jogo que parece o Spore, parece que ele tem uma semelhança com o Spore Eu só preciso confirmar isso porque temos evoluções, onde criaremos uma espécie, sobrevivemos contra outros jogadores e se adaptar E toda essa galera bonita aqui embaixo está participando, olha aí, toda essa galera incrível, mandando oi, mandando salve pra vocês aí E é isso, bora O que é o DNA? DNA é o que constrói as criaturas e constrói os blocos Ah, então os blocos, como eu não conheço o jogo, é a minha primeira vez jogando e eu tenho experiência com Spore Eu acho que vai ser fácil de entender na teoria, né? Comida e você vai comendo Tá, e aí a gente vai fazendo upgrades, tem que tomar cuidado com os vermelhos, tem Spikes Que dão muito dano Knight Tá, tem um guerreiro aqui já Esse guerreiro já vem pronto? Ah não, ainda está no How to Play, eu pensei que já era meu E é isso Espécies Tiny Nibbler Mosquito Então, eu acho que eu vou... Mosquitão Eu posso criar uma nova espécie, né? Construções básicas, você coloca aqui, você vai gastando as partes de célula Cada parte tem a sua função, coloca no centro Before, after, tá? Dá pra deletar, caso dá pra rotacionar Aí a gente consegue ver os status E spawnar Caramba, o jogo é bem explicativo, né? Bom, aqui O esqueleto O esqueleto eu posso... Já coloquei no meio Esse é o esqueleto, esse é o começo de tudo A boca Vamos colocar a boca Parasita Tá, usei 2 de 5 DNAs A frente Tá, parasita Músculo Nossa, eu vou fazer aqui, ó Músculos Beleza Um... Drill Eu vou colocar o drill aqui, ó E... Mandíbula Nossa, só a mandíbula custa 5 E aí, acabou já Então, eu vou tirar os músculos E sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar spikes aqui E é isso Vai se chamar... Que isso? Robux, meu amigo Tá, vamos spawnar aí, então Tá, cancelar Eu tenho um DNA ainda? Não Ah, não, tá falando o seguinte Tá, eu vou perder um DNA se eu morrer Falou de Robux Tá, estamos aqui, então Caramba, galera Deixa eu só vir pra cá, ó Porque aqui a gente faz ao vivo Eu tô na direita Aqui na esquerda é o mapa Posso voltar? Eu tô na idade 1 Caramba Muita nostalgia nesse zap, né? Simplesmente Sporezinho No Roblox, galera Spore é um jogo sensacional Maravilhoso Fenomenal Spore Quem nunca jogou na vida Tem que experimentar uma vez na vida É uma quest de vida Nunca joguei Spore Precisa jogar Spore Ih, caramba Vocês viram ali, né? Bichinho se mexendo, ó 3 Tô me alimentando Manter, né? Tô ganhando ali, ó Tá subindo meu DNA, ó Nossa, tem muito alimento aqui, né? Tem muito alimento, meus amigos Muita alimento Que isso? Que isso? Mordi, mordi 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 você Mordi você Vem aqui Vem cá É briga, é? É briga que você quer? É briga que você terá, meu amigo Você foi devorado Coletei DNA Tá, vamos retornar para home E aí a gente pode despawnar Então nos alimentamos do primeiro Que estava ali Querendo ser devorado A minha criatura Ela não foi salva Porém eu posso criar uma nova Ah, ela foi salva sim Então tá bom Então vamos lá Seguinte Vamos ver aqui Fazer aqui um teste Ah, Kauan Me desculpa Era o Kauan Não sabia, Kauan Esse eu desculpa, amigo Mas é a lei da sobrevivência Esta é a natureza A natureza é cruel, meu amigo A natureza pode parecer cruel Infelizmente, acontece Vou fazer o seguinte Mais um drill E mais um drill Vamos spawnar Caramba Ficou em primeira pessoa Dá pra ficar em primeira pessoa? Não É, você fica meio que em terceira pessoa Só que eu prefiro a visão de cima Bem melhor, né? Mas é bom saber que você tem essa liberdade Porque olha só Ó Que isso, mano Aí você Aí você Mexe com Mexe com o meu gingado Assim, né? Aí eu fico Dois minutos Para um novo bioma Aí mexe com o meu gingado, mano Tá Eu tenho Nossa senhora Alguma coisa aqui Virou meu alimento Porque tá só carcaça É aquela famosa Já caiu fedendo Que isso, gente É briga Tá, vou me alimentar Nossa Já era, mano Já era Já era Não tem como Olha o tamanho daquele cara, mano Tá monstro Não tem como Tem como não Bora Será que dá tempo? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uff Deu tempo, galera Eu estou com 7 de DNA E eu acho que tá na hora Da gente tirar essa boquinha E colocar uma mandíbula Mas a mandíbula Custa 5 Agora eu consegui Aí eu tiro esse Eu não posso tirar Eu não posso tirar O esqueleto Ainda tenho 2 O drill Tá, vamos ver se Será, ó HP mais 5 Apetite mais 1 Velocidade menos 1 Habilite slot Menos 1 Aqui está o meu perfil Na verdade esse é do drill, né Coloca tail Deixa eu ver aqui Spike Host Parasita Por que que eu colocaria Uma cauda? Nossa Vamos ver o mais caro Glacier Vamos lá Agora eu tenho Dentinhos Nham, nham, nham Vamos lá Nham, nham, nham Nossa Tem muita comida aqui, ó Ih, lascou, galera Lascou, lascou Nossa Tô com muita pouca vida Nossa, ele demora muito Pra comer aí Com essa boquinha aqui Eu vou tirar essa mandíbula Dá não, galera Essa boquinha é muito ruim Prefiro a boquinha clássica mesmo A mandíbula não tá certo O que seria isso daqui? Ah Ernie XP Helena Ah, a gente ganha experiência Curando outras criaturas Com contato Né Vamos ver outra coisa aqui O que seria isso daqui? Join Give control Ah, olha só Rust células Tá Estômago Tá Food storage Apetite Menos um de velocidade Porém A gente tem um estômago Só que daí Iria custar Vai Se eu colocasse aqui no meio Seria Um esqueleto Vou colocar aqui Vou colocar aqui Pronto Tô cheio de drill Vambora Partiu É, dá pra perceber a velocidade Eu tava um pouquinho mais rápido Né Mas agora eu tô um pouquinho mais lento Mas ó Nossa Já virou um almoço, mano O almoço tá na hora de almoçar A boca come muito rápido, tá? Pô, mas aí é meio injusto, né? Olha o tamanho desse cara, mano Não vou poder, né? Comprar DNA Eu posso comprar DNA Você tem poder, amigo? Eu tenho Robux Não vou fazer isso Eu vou jogar como se eu não precisasse gastar Robux Vamos te dar risada, né? Você se diverte Gosta, né? De dar uma risadinha Mas aí Sendo bem sincero Cara grande não devia jogar contra o pequeno Eu acho que Esse é um dos motivos Da culpa da avaliação do jogo Nossa, mano Eu só participei da festa aqui, tá? Nham, nham, nham Nham, nham, nham Olha lá Calma, calma, amiga Calma Calma, amigos Calma, amigos Calma A briga, a briga, a briga A briga dos caras, mano Vamos sair fora Vamos só sair fora Eu sou da paz O lado bom Que aqueles gigantes Talvez não entram Nesses becos Então eu tenho que viver Nesses becos aqui Pra ficar tranquilo Entendeu? Ó Aí tocou a musiquinha Do gingado Essa é a minha música Quando toca essa música Eu dou sorte, ó Ganha o DNA Eu consigo Simplesmente Ô, amigo Nossa, eu tô com 1.5 de vida Sabe o que significa? Daqui a pouco Tem que pedir Começar a pedir salve Olha lá Tá, ele Ele não Não é um atacante Provavelmente Eu acho que eu Nossa, mano Corre, corre, corre Eu tô Hungry, galera Eu tô Hungry Eu tô Preciso comer Preciso muito Me alimentar Eu tô com 9 anos Nossa, mano Não sobrou Um alimento Aqui Lascou-se Já era, galera Este é o fim Do GD E o cara ainda Conseguiu um rangão Ali, ó Tá, vamos lá Bom, eu não perdi Eu não perdi DNA Ah, é porque eu tinha Opado, né Esquece Eu perdi DNA, sim Eu tinha passado De nível Vamos lá Vamos comer Agora tá aparecendo Alimento pra todo lado, né É, eu preciso Investir em velocidade Vou voltar Vamos voltar Ih, o que que eu vou fazer? Na minha criatura Eu vou tirar isso aqui Ó, move Increase movimento Mais 2 Só que aumenta o apetite Aí, vamos lá agora 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 eu tô mais rápido Nossa senhora O cara tá parecendo Um pastel, mano Sai fora Começou o gingado 10 de experiência Vamos ver 2 de experiência A experiência Varia muito, né Pega os olhos Deixa eu ver Eu vou seguir a dica De vocês Eu fiquei curioso Agora Porque essa dica Aqui foi bom Vamos ver Cadê o eyes Shooter Grassler Eyes Aqui Ah, visibilidade O range Tá Eu poderia tirar Isso aqui O firmiclure Vamos ver O olho Daí eu coloco A boca aqui Aí eu coloco Cadê o rabinho O que seria Isso aqui mesmo Ah, é controle Vamos colocar o rabinho Aqui Aí sobrou 6 Aí lascou, né Vou colocar spikes Aqui Ou então Eu vou colocar aqui Pronto Agora eu tenho Um campo de visão maior Estou super rápido E este é o farm perfeito Ninguém me pega mais Só que a fome agora A fome dói Ixi, o que é isso aqui? Consegui um DNA Boa Aí, ó Vamos Cara, vem me pegar agora Agora eu sou o cara das caudas Corre, corre, corre Eu não tenho força Eu tenho dois de vida só Eu sou apenas um comedor Dentro deste grande oceano De criaturas, espécies Nossa, mano O cara agarrou mesmo, hein O cara mostrou que ele realmente joga, hein Incrível Estou impressionado Ele realmente joga este jogo Mas eu estou farmando muito mais agora A velocidade É isso, galera O cara realmente mostrou que veio para se alimentar, né Aqui, ó Não tem jeito, né, galera É isso, ó Depois do Hexa Esse jogo aqui veio para ser assim, ó Ó Só corre, ó Só corre My name is Barry Allen Ah, você quer brigar, amigo? Eu entendi tudo, então, viu Tomou dano de alguma coisa Vamos ver, então Que vença o melhor Que vença o melhor Ele é o melhor Mas também eu não estou nem Se a gente for para panelizar Eu estou sem foco nenhum em força aqui, né Então eu acho que Armadura Vou dar clean Vamos fazer um outro teste aqui Armor Spikes Uma boquinha Na verdade eu tiro esse daqui Coloco aqui Uma calda Ou será que eu coloco outra coisa? Tem bife O que é bife? Aumenta a minha vida Isso daqui A fat layer até de store food Aumenta a minha vida e também Um food storage Eu acho que eu vou de caldinha mesmo Vamos ver Partiu Não pode comer É, não pode comer Porque a gente está Eu estou protegido, né Mano, o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui, ó O cara tem olhos Virou alimento, tá vendo? Se você focar em dar dano É isso que acontece Você vira um caçador Agora se você foca em apenas Ser aquele que se alimenta Acaba, entendeu? Era você? Caramba Zian, você é uma espécie Não explicada É você essa daqui? Não corra Você não colocou boca pra comer Tudo que você encosta Rapaz Tá, eu estou com 4 anos Eu acho que eu já posso começar A pedir a vinheta do Fantástico, né? Ó, tenho 5 anos agora Nossa senhora É muito dano de Spikes Só que eu estou com muita pouca vida agora Nossa Nossa Aê Tá, e outra que eu tenho armadura agora, hein Agora eu estou um pouco mais resistente Ah, eu ter fome Eu ter fome Aê Porém eu estou com 2 de Storage O jogo é fácil de entender Tá, deixa eu voltar Ele quer que eu Tá querendo que eu volte Eu vou voltar então Vamos lá Aí, ó Boa E alguém ia chegar ali Agora eu vou colocar aqui Tem o Shooter também Que é o Fire Project Tá, dá um dano no impacto Só que isso eu acho que seria bom na frente, né? Tem o Eber também Você joga teia E deixa as criaturas que tem contato lento, certo? E o Drill? Tá Jaws Damage em um contato Earn 2x XP Ah Só que você não pode comer Criaturas que estão mortas Entendi Agora entendi porque estão com essa boquinha Dá mais experiência Só que tem um certo prejuízo Né? E aí? Eu acho que Eu acho que eu vou colocar pra farmar E aqui eu vou colocar um Dá pra colocar Drill Vamos fazer um teste aqui, vai Spawn Tá, tudo bem, tudo bem Eu não posso Degustar de criaturas Ai meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Simplesmente eu fui empurrado ali, né? Vamos ver Ah Agora entendi É Eu posso comer sim, na verdade O que eu posso comer, então? Se eu não posso comer aquilo Isso daqui ele tá falando que eu não posso comer É outra coisa, então? Tá, vou voltar pra Porque eu tô com fome, né? Se eu não posso comer isso Eu não vou ficar arriscando Então tira essa boquinha Até eu entender Eu fico com outra boquinha Aí, ó Essa boca é carnívora Hum Olha aqui, galera Olha isso daqui, ó Olha que coisa boa Experiência Esse jogo aqui Tem um futuro Impressionante, né? Se eles Criarem um bom equilíbrio Pra esse jogo Ele tem uma proposta Com um futuro muito bom, viu? Então assim Tem muita coisa Que pode acontecer Com esse jogo aqui E ele realmente É um Spore A primeira geração do Spore Que é onde você cria A sua primeira célula lá E tem que sobreviver Então a ideia é muito boa Só que eu acho que tem que ser polida No equilíbrio Eu acho que caras muito fortes Eles talvez não poderiam atacar os mais fracos E os mais fracos não poderiam atacar os mais fortes Eles poderiam ficar Por exemplo Sem um contato Um pouco invisível Igual o que acontece no Spore Os maiores A gente não tem contato Mas a gente vê eles, sabe? Eu acho que o equilíbrio Teria que ser esse Então Eu acho que seria justíssimo, sabe? Tá Vamos lá Tenho seis anos Sete anos agora Os muito fortes Acabam atacando E derrotando aqueles mais fracos Então acaba complicando Mas a proposta é muito boa Tô com oito anos Tenho sete de DNA E eu tô me alimentando bastante Então tô sempre aí deixando Minha barriga cheia Só que eu preciso comer cada vez mais Pra ganhar mais DNA E agora com nove anos Eu tenho quatro de experiência Cinco agora Tenho dez anos Spore evoluiu tanto Agora virou um bloco Virou Sporecraft Eu estou vendo perigo aqui Meus amigos Eu estou vendo um grande perigo aqui O PVP É disso que nós estamos falando De um PVP Me respeita que eu tenho doze anos, tá? Vou voltar Porque agora com doze anos Eu tenho mais DNA Vamos lá O que eu vou fazer? Vou tirar isso aqui Vou colocar o Drill Tem o Drill O Drill Vou tirar isso aqui, ó Vou colocar isso daqui E vou colocar, ó Assim Agora eu tenho uma movimentação mais rápida Olha lá, ó Além de movimentar mais rápido Tenho ataques de Drills Meu Deus do céu, mano Olha o tamanho daquele caranguejo quadrado Sai fora, mano Olha só Vem aqui, então Vem aqui A minha proteção é meus Drills Tá, Priola Calma, calma, calma Nossa Nossa Lascou Foi tudo, mano Calma Deixa eu sair daqui Olha lá, olha lá O caranguejo Olha o caranguejo, ó Lascou, galera Foi pego Me sorte Mano, não tem como, mano Esse caranguejo tá muito apelão, mano Tá muito apelão Tá, vamos tirar isso aqui, então Aí Tá muito apelão Não tem como lutar contra esse caranguejo Tem como, na verdade, sim Mas aí vocês sabem A palavra começa com R e acabar com Robux Olha lá Ah, é? É PVP que vocês querem? Vixe Caramba, ele vai pegar, será? Ó, vamos lá Vamos aqui Com o que o jogo já oferece O que que esse mosquito faz? É, ele fica assim, ó Eu tô tomando dano É, ele tá implacável Corre, 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 corre Me pegou de novo Não tem como, galera Com esse gigante aqui Tá impossível, mano Tá impossível depois do Hexa Mas esse daqui é Evolve Consegui sobreviver alguns anos Foi bem divertido O jogo, ele precisa de um equilíbrio Ele precisa de Alguma coisa que faça com que os grandes Não consigam atacar os pequenos Porque os pequenos não conseguem evoluir Por causa dos grandes E isso provavelmente deve ser uma crítica pro jogo, tá? Provavelmente muita gente percebe isso E a única coisa que pega no jogo É essa questão Ou talvez um reset E todos precisem ficar Começar Pequenos e vai evoluindo, sabe? Aí sim Porque simplesmente assim Você entra e tem um cara gigante E ele vai ser sempre o mais forte Mas é isso, galera Conto com o apoio de vocês Explorem no Roblox Esse Evolve Um grande abraço E falou